Nothing more for you Usando o look Loja Mundo da Lua Segmento África sendo representado no nono Desfile das Mães Servidoras da Assembleia Legislativa Claudineia, Anny, Eduardo, Natiri, João Paulo, Tandara, Isaí de Dantas Todos usando o look Loja Mundo da Lua Programa Variedades hoje aqui no Teatro Zumira Canavarros No evento que é feito para as mulheres Finalizando o mês das mulheres Realização da nossa amiga Claudinha Aqui no Teatro Zumira Canavarros No programa Variedades para funcionários da Assembleia Para você Eu continuo aqui ao lado de Mário Meu amigo Mário do Golden Boys Que veio aqui prestigiar esse grande evento, né Mário? Claro, com certeza É um prazer e uma honra poder estar presente No evento tão importante É organizado pela Claudinha Naturi E daqui a pouco eu vou fazer alguns numerozinhos para vocês Também participando do evento Parabéns pelo seu trabalho Você é sempre bem-vindo em Cuiabá, Mário Obrigado, eu agradeço a todos Um grande beijo Mário e Mário Golden Boys aqui na Assembleia Para você Aqui meu amigo Roberto Lucialdo Levanta aí, Roberto Roberto Lucialdo também vai fazer uma presença Fica aí, né, Roberto? Esse evento maravilhoso aí da Cláudia Ainda dá um abraço a minha amiga Cláudia E agradecer o convite que ela me fez Vem cantar uma rastreadinha E cantar uma música romântica No verdade é o Dia das Mães Parabéns para você Sucesso, Roberto Não vai vir para vereador, não, Roberto? Não, hoje não Estou fora disso aí Vereador é você, patinho É difícil o negócio de candidatura, vereador Só quem está dentro sabe, né? Não, não vou continuar Meu amigo Roberto Lucialdo Nesse evento maravilhoso A Cláudia Para você Você vai lá na patada Nothing more for you